Presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, disse ter sido levada a trocar ataques com Aécio Neves em debate televisivo. Dilma cancelou os compromissos de campanha marcados para amanhã no Rio de Janeiro por recomendação médica. Ontem, depois do debate no SBT, Dilma passou mal durante uma entrevista e pediu para sentar por ter tido uma queda de pressão. Na madrugada de hoje, a candidata publicou um vídeo intitulado Pronta para a Luta para dizer que está bem. Oi pessoal, eu estou aqui no hotel me sentindo muito bem e pronta para mais um dia de luta. Bom, agora eu vou parar comer um feijãozinho com arroz, porque saco vazio não para em pé. Na manhã de hoje, em Florianópolis, Dilma foi recebida em um auditório lotado com mais de 4 mil pessoas, entre militantes e lideranças políticas. O bom é que é recíproco. Dilma, eu te amo. Quero dizer para vocês que o bom de me amar é que eu amo vocês. Que a coisa mais triste é amor não correspondido. Em encontro com prefeitos catarinenses, a candidata voltou a dizer que dois projetos que já governaram o país estão em disputa nessas eleições. Não é pelos defeitos ou pelas coisas incorretas feitas no passado, como juros altos, inflação alta, desemprego alto, salário arrochado. Não é só sobre isso, é também pelo fato de que nós construímos um outro Brasil. No começo da tarde, Dilma participou de uma caminhada em Curitiba.